Já que se moneia cabelo e pele dando dicas para nós mais uma vez de como a gente pode e deve e precisa ficar cada vez mais linda quando eu digo linda é linda de alma que quando a gente está sentindo bem com a gente mesmo ai parece que aquilo flui parece que a gente olha no espelho tá tudo jóia o cabelo tá ótimo tá tudo bem a pele ou as roupas enfim o que importa é você estar feliz com você mesmo mas tudo bem a gente precisa daquele empurrãozinho e daí a gente vem aqui na jaque simoneia porque ela não te dá um empurrãozinho ela manda você pra frente né jaque tudo bom fabiola tudo bom meninas é uma alegria estar aqui novamente neste ano maravilhoso trazendo essas dicas especiais a indústria da beleza realmente traz essas novidades e esse ano a gente quer estar mostrando pra vocês as mechas criativas você já ouviu falar fabiola não mechas criativas eu sei que aqui é muita criatividade sempre mas nem imagino o que que é esse tipo de trabalho essa nova formação em mechas é para valorizar inclusive o profissional da área de beleza porque ele vai fazer uma criação sensorial e na adequação da imagem então é feito um visagismo para saber qual a imagem que a cliente quer expressar e essas mechas elas são feitas e colocadas na cabeça de uma forma natural não tem mais marcação então o mundo tá se encaminhando para a naturalidade e hoje a formação dessas mechas são mechas naturais mechas leves mas dando uma iluminada nas pontas e principalmente na parte frontal da franja já que sabe que falando em visagismo é a gente já fez várias matérias e a gente sabe que quando a pessoa decide falar não eu vou dar um change vou dar um up na minha imagem a primeira coisa que arrepia é cortar os cabelos sim justamente por isso que a gente escolheu duas modelos aonde elas vieram aqui em dezembro fizeram as mechas criativas receberam toda uma orientação de tratamento na praia após praia e elas estão voltando hoje vocês vão estar acompanhando elas eram cortar as pontinhas do cabelo porque para evitar que haja essas pontas duplas que elas começam a se romper para nutrir esse cabelo porque o mar ele também contém a água de sal ela contém metais que vão ressecar o cabelo vão desbotar a cor dos fios né então existe essa necessidade de voltar ao salão fazer uma nutrição uma reposição vocês vão estar acompanhando esse tratamento lindo da redkin para cabelo colorido cabelo mexado né e aí nesse tratamento ele vai repor a umidade vai repor a cor e ela vai ficar com esse cabelo maravilhoso inclusive a nossa cliente vai dar um depoimento bem especial né para você tá vendo que você pode estar mudando visual e ainda passar se cabelo lindo e maravilhoso então vamos ver o que que ela tem para nos dizer será mesmo que ela ficou satisfeita eu adorei o penteado eu adorei a tintura eu sempre quis ser loira então adorei tudo foi tudo muito perfeito ao atendimento muito bom é recomendo e aconselho a todas virem aqui no salão para conhecer eu amei o resultado do meu cabelo essa iluminada maravilhosa que a equipe toda da jaque fez pra mim com o maior cuidado essa técnica nova que me deixou loira como eu queria ser há muito tempo e não conseguia e ser loira com um pouco também da minha origem na raiz que é morena né e tá super hidratado eu voltei das férias agora só para cortar mesmo as pontas e dar uma hidratada porque tá maravilhoso eles tiveram um cuidado excelente venham aqui conhecer essa técnica nova que vocês vão amar eu tô amando meu cabelo eu não quero mais voltar a ser morena claro né gente é tão bom quando a gente se sente bem com a gente mesmo mas sabe isso tudo que nós mostramos para vocês aqui da jaque simoneia é fruto de muito estudo o investimento sempre acontece no sentido de trazer novas opções trazer novos tratamentos e novas ideias também foi o caso dessas profissionais né jaque sim essas mechas criativas elas foram fazer uma especialização em São Paulo com Romeu Felipe que hoje todo mundo quer seguir o Romeu Felipe vocês estão acompanhando na telinha os cabelos maravilhosos que ele criou e esse método de trabalhar olha que lindo você olha para cliente não faz mais todas parecidas você cria em cada cabeça uma arte né então e com isso também os nomes mudaram um pouco as cores a gente tem o louro avelã a gente tem o surf blonde o louro manteiga e é trabalhado cores frias e cores quentes e também a mulher que tem o cabelo escuro ela também pode criar essas infinitas possibilidades em micro mechas suaves né na cabeça jaque simoneia faz uma consultoria de imagem para ver o que fica melhor em você e daí as profissionais desenvolvem esse trabalho maravilhoso além dessas mechas criativas agora nós vamos para um outro lugar e a sensação desse novo espaço que nós vamos mostrar para vocês é a jaque simoneia baby babies tá pera aí como é que essa história a gente já mostra para vocês vamos até lá que lugar lugar mais lindo já que aparecendo as duas na passarela ali aqui é o nosso encanto esse local aqui é muito especial né Fá muito legal e olha só gente esse espaço fica dentro do espaço mamãe e bebê e aí temos então jaque simoneia babies que coizuca já não consigo nem imaginar é criancinhas cortando o cabelo com tudo de bom sem chorar sem gritar sem encher justamente nós percebendo essa necessidade dos nossos clientes de pedir um espaço especial né para que pudessem trazer os seus filhos então foi criado todo esse espaço a gente utilizou muito esse poder lúdico das cores é dos adesivos dos brinquedos para que a menina e o menino enquanto estiver cortando o cabelo ele não perceba que ele está ali utilizando a tesoura então é mais diversão menos tesoura né para que ele fique à vontade e consiga deixar o profissional que é um artista aqui nessa hora colocando pitadas de alegria de paz de harmonia possa desenvolver esse lindo trabalho já que a partir de quanto tempo aqui a gente atende desde meses né já quando iniciou a necessidade de cortar o cabelinho já pode trazer o seu filho até os 12 né enfim inclusive a gente tem um espaço para a mamãe enquanto ela aguarda né o seu filho executar esse serviço de corte hidratação ela pode estar fazendo a mão está cortando o cabelo porque nós temos um berçário anexo existe a brinquedoteca então a mamãe chega com o bebê já põe no berçário tem as meninas então é tudo assim foi pensado para essa mamãe que trabalha às vezes não tem a babá quer trazer o filhinho quer ter né um respaldo de uma equipe aqui tudo foi pensado para essa mamãe poder trazer seu filhote e cuidado seu cabelo é bem bacana porque existe toda uma preocupação também com o que usar na cabeça das crianças é uma preocupação de todas as mães né ai vou usar um shampoo x y z qual né então eu acho que isso também é uma responsabilidade é a gente utiliza produtos específicos para essa faixa etária o ph é neutro é um ph sem sal né então assim é nessa idade tem que ter esse cuidado né dos orgânicos dos naturais e também assim aqui vocês vão perceber que não tem o espelho porque assim é menos espelho e mais diversão porque no espelho eles ficam acompanhando o que está acontecendo e a tesoura desde pequenininho a gente explica para a criança que tesoura é perigoso cuidado para não se cortar então assim aqui se ele não está vendo o profissional com a tesoura ele também se sente um pouco mais confiante né e o papai e a mamãe pode acompanhar tem todo um envolvimento para que a criança fique feliz porque é assim que a gente começou essa matéria né a gente tem que se sentir bem tem que se sentir feliz já que simoneia babies espera você na rua eusebio de queiroz é o número 294 telefone é 3278 8010 e agora a gente está com muitas novidades de corte o cabelo nas voltas aulas né então passa aqui vem conferir as novidades e conhecer as nossas profissionais já que simoneia cabelo e pele já que simoneia baby a a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau.